A descrição precisa da casa em que Jesus viveu durante sua vida não é encontrada nos relatos bíblicos. No entanto, com base em informações históricas e arqueológicas, é possível inferir algumas características das casas na região da Palestina durante o período em que Jesus viveu. A maioria das casas na época de Jesus na Palestina eram construídas com materiais locais, como pedra e argila. Essas casas geralmente possuíam uma estrutura retangular simples, com paredes de pedra e pisos de terra batida. O teto era plano e construído com vigas de madeira cobertas por camadas de barro e palha. As casas provavelmente tinham apenas um andar, com quartos dispostos em torno de um pátio central. Em algumas casas, havia também um espaço reservado para animais, como uma área coberta para abrigar o gado durante a noite. Os quartos em si eram geralmente pequenos e simples, com pouca mobília. Eles podiam ter tapetes no chão, e as camas eram provavelmente tapetes ou esteiras estendidas no chão. As paredes eram adornadas com artigos domésticos básicos, possivelmente, com pinturas ou outros ornamentos simples. É importante destacar que as informações sobre a casa de Jesus são baseadas em conhecimentos arqueológicos e inferências a partir dos relatos históricos e culturais da época. Dado que não há descrições detalhadas nas escrituras sobre a casa específica de Jesus, é difícil fornecer uma descrição precisa. No entanto, é possível crer que a casa de Jesus tenha seguido o estilo de construção comum naquela região e período. Além das características gerais das casas na região, é interessante considerar o contexto cultural e social em que Jesus viveu para entender melhor como poderia ter sido sua casa. Na sociedade judaica da época, era comum que várias gerações da mesma família morassem juntas ou em proximidade. Portanto, é possível que a casa de Jesus tenha acomodado sua família imediata, como seus pais Maria e José, bem como outros parentes próximos. A casa provavelmente servia como um espaço multifuncional, onde as atividades cotidianas eram realizadas. Além de servir como residência, também poderia ter abrigado uma oficina, já que José era descrito como um carpinteiro. Essa oficina poderia ter sido anexada à casa ou em uma estrutura separada nas proximidades. É importante lembrar que a Palestina na época de Jesus era uma região sujeita a influências culturais e das arquiteturas romana, grega e helenística. Portanto, em áreas mais urbanas, como Nazaré, onde Jesus cresceu, a arquitetura poderia ter sido influenciada por essas correntes. No entanto, é válido ressaltar que as informações sobre a casa de Jesus são baseadas em suposições e conhecimentos gerais sobre as práticas de construção da época. Como não temos um registro direto ou descrição específica das características da casa de Jesus, é importante ter cautela ao falar sobre sua arquitetura e estrutura com muitos detalhes. No final, o mais significativo não é a aparência física da casa de Jesus, mas sim seu papel como um lugar onde ele cresceu e viveu com sua família, e de onde ele iniciou seu ministério e compartilhou sua mensagem. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Obrigado e até a próxima!